O esporte falando agora de basquete, domingo começam os play-offs de oitavas de final do NBB 16 para o São José. São José encara o time do Fortaleza pela primeira partida da melhor de três. O repórter João Delfino foi conversar com o atleta e o técnico Sebastião Figueiredo sobre a preparação da equipe e o que fazer de diferente para superar os cearenses, já que na fase de classificação os adversários levaram a melhor nos dois confrontos que as equipes tiveram. Então, olha só, acompanha aí com as imagens do nosso querido Ralf Siqueira. Solta, Matheus! A semana foi de preparação para o São José Basquetebol visando a estreia nos play-offs. A série inicia domingo, às 18h30, no ginásio Lineu de Moura. E tanto o técnico quanto os jogadores só têm olhos para esse primeiro duelo contra o Fortaleza. O time chega com uma boa perspectiva para esses play-offs. Queremos muito fazer um bom jogo aqui em casa. Tentar pegar essa vitória para ir definir lá em Fortaleza e passar a série. E a partida tende a ser equilibrada. Quem diz isso são os números. O Fortaleza ficou em oitavo lugar e o São José em nono. Nos confrontos diretos, duas vitórias para os cearenses por apenas quatro pontos de diferença. No retorno, o triunfo do adversário só veio após duas prorrogações. Mas, segundo o Cebá, a situação agora é outra. Acredito que no nosso primeiro jogo nós tínhamos menos dois atletas. Douglas dos Santos e Matheus Leal não estavam nessa partida, no primeiro jogo. Quando nós fomos lá, perdemos em duas prorrogações. Um jogo muito, muito parelho, muito equilibrado. Para o armador Diego Figueiredo, remanescente do último NBB, neste ano o time chega mais preparado. Eu acho que neste ano a gente chegou melhor preparado do que o ano passado. O ano passado, até o último momento, a gente estava aí em ganhar jogos difíceis para classificar o play-off. Hoje chegamos mais preparados, mais confiantes ainda. Temos mais ferramentas também para enfrentar um rival como a Fortaleza. Ao longo do campeonato, São José teve altos e baixos. E muitas vezes foi liderado pelos bons aproveitamentos do próprio Figueiredo e o ala venezuelano Pedro Tchorio. Os dois são os maiores pontuadores do time nesse NBB. Diego acredita que os cearenses vão fazer de tudo para que a bola não passe pelas suas mãos. Principalmente no jogo agora contra a Fortaleza, eu acho que eles vão tentar tirar a bola da minha mão, como aconteceu nos últimos jogos. Mas vamos ter algumas estratégias para eu continuar conseguindo fazer jogar o time, que é a minha função. Lesões. Como o próprio Sebastião comentou sobre o primeiro jogo contra o Fortaleza lá no começo do campeonato. A mais expressiva foi de Renato Carbonari, o que obrigou o Douglas dos Santos a mudar um pouco a função dentro de quadra. Eu acho que a gente tem que estar pronto para qualquer imprevisto durante a temporada. A gente acabou sofrendo algumas lesões durante o ano e a gente tem que estar pronto. Todo mundo fez algo a mais, uma função diferente. E o importante é a gente conseguir ajudar o time de qualquer forma. Agora, com o time todo à disposição, o técnico reforça que o objetivo é simples e direto. De levar a vantagem de aproveitar essa situação que nós temos, de ganhar em casa. O São José encerrou a temporada regular do NBB com a melhor campanha como mandante desde 2014. E é aqui, no Lineu de Moura, diante da torcida, que o time de Sebastião Figueiredo aposta suas fichas para sair na frente no duelo contra o Fortaleza. A expectativa é de que no próximo domingo, esta arquibancada esteja lotada de torcedores. Mas sabemos que o Lineu de Moura também dá uma força muito grande para o time. Coloca uma pressão extra para os rivais, para os árbitros. E nós sabemos que temos que aproveitar essa situação, esse clima aqui na nossa casa. Para domingo, os ingressos já estão esgotados. Sendo assim, a torcida promete fazer muito barulho para empurrar o time a fazer 1x0 nos playoffs. Sim, a torcida sempre é muito importante para nós. Jogar, sentir essa presença da torcida é muito importante. Jogar em casa e tratar de ganhar o primeiro jogo. O apoio da torcida, principalmente, é difícil jogar aqui com o barulho da torcida, na nossa casa. Eu acho que fica mais fácil para a gente sair com a vitória. Brunão, dá para pensar assim, o que passou, passou, os confrontos da fase de classificação ficam para trás. Agora é uma nova partida. Ou dá para colocar isso em quadra também, a questão psicológica de enfrentar uma equipe que venceu o São José duas vezes? Você me fez lembrar Leandro Donário agora. O que passou, passou, tristeza nunca mais. Mas, como a gente sempre fala, os playoffs ou as quartas de final, a fase de mata-mata, é um outro campeonato. O passado, é lógico que às vezes influencia um pouco, mas talvez num esporte mais do que no outro. Acho que no futebol nem tanto, mas o basquete talvez influencia um pouco mais. Mas o São José tem que esquecer o que foi, pegar, talvez analisar a partida contra as fitas e rebuminar lá e voltar a ver o que está errado, o que deu certo, o que deu errado, para aplicar em quadra no domingo e aproveitar, como o João disse na matéria, que os ingressos estão esgotados, que o caldeirão vai ferver no Lineu de Moura e aproveitar isso para levar a vantagem para a Fortaleza e aí tentar uma vitória lá e fechar a série 2x0. Como diria o professor Alberto Simões, quando a casa estava cheia e geralmente ali os torcedores ficam na rampa ali do ginásio Lineu de Moura, jogo de rampa, torcida brasileira. Vai ser assim lá no ginásio Lineu de Moura, São José e Vasquete e Cearense, né? O Fortaleza, São José então precisa vencer esse jogo, porque depois tem duas partidas lá em Fortaleza, se for necessário, né? Senão alguém pode matar em dois jogos, mas é importante São José vencer aqui e jogar a responsabilidade para os cearenses lá no estado do Ceará, tá certo? Lembrando, ingressos esgotados, 18h30, domingo, a bola sobe no ginásio Lineu de Moura, tá certo?